Começa agora, Psico-Evangelizando, uma aliança da Boa Nova de Jesus com os conceitos da psicologia. Apresentação, Deusa Sabu e Guiomar Santana. Olá, muito bom dia para você que está ligadinho na programação da rede Boa Nova de Rádio, uma excelente manhã, uma boa semana. Estamos aqui iniciando a semana e eu com muita alegria retornando a Psico-Evangelizando, já agradecendo aqui a toda essa equipe de bastidor que nos ajuda a seguir em frente. Eliette Ribeiro, obrigada por compartilhar o link do Zoom para que nós possamos fazer esta conexão tão importante. Beijo para você, Lili, boa semana. Agradeço aqui o apoio técnico do Marcos Magrini e do Boris Maciel, que nos permitem chegar com voz e imagem a tantos lares. Gratidão a vocês, turma. Solange Ribeiro nos ajudando, atendendo ouvintes sempre com muito carinho e respeito, administrando o nosso WhatsApp pelos canais de... o telefone é o 0800 979 5011 e o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996 433827 e estamos ao vivo pelo facebook.com.br rede Boa Nova de Rádio. Uma alegria estar de volta, Deusa, boa semana, saudade de você. Alô, alô, Guilmar, ela voltou, Guilmar, Guilmar não vive sem a gente, sabe? Ela não vive, ela entrou hoje chorando nos bastidores. Que alegria! Eu dou uma exageradinha também, tá? Um pouquinho só. Olá, você tá aí, você acordou, que legal, tamo aqui. Vamos começar mais um psico-evangelizando. Estamos chegando. Obrigada por esse espaço que você abre aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Dá licença. Tô chegando. Jesus entra primeiro, é a comitiva. Comitiva do bem, no bem. E hoje, só misericórdia. É, é o assunto de hoje. Misericórdia em abundância. E aí, vai arrumar um lugarzinho legal pra gente sentar aí juntos? Ai, que delícia. Tô até sentindo um cheirinho de café, gente. É. Hum, que bom. É o carinho de você. É essa energia de você, de aconchego, que deixa a gente assim, não é? Vamos lá. Jesus chegando. Eu, a Guiomar e um monte de anjos de Deus. Ah, e a gente vai refletir sobre coisas tudo de bom. Isso mesmo. Então, trata de acordar aí pra vida, se preparar. E, antes da gente falar sobre o tema do dia, sobre o versículo que a gente escolheu pra gente conversar, eu queria lembrar pra você do nosso combinado. É, é. Você achou que eu esqueço? É? Não esqueço, não. E quando eu esqueço, a Guiomar me obsedia, entendeu? Então, ela tá aí pra ir. Uma obsessão do bem, né? Com certeza. Olha nós inventando, né? Uns conceitos novos. Allan Kardec que se cuide, hein? Meu Deus do céu. Olha só. Qual que é o nosso combinado? Você tem alguma dúvida? Alguma questão sobre morte? Sobre luto? Sobre perda? Então, manda pra gente. Manda pra gente que a gente vai responder todas as questões e aí depois a gente vai pro tema do dia. Se porventura você mandar uma questão e não dê tempo da gente responder naquele dia, no próximo programa nós teremos o compromisso com você, tá bom? Combinadíssimo! E eu vou passar pra Guiomar, porque ela vai falar pra você como que você manda sua pergunta, tá bom? Ela vai falar, ela vai ver se tem alguma pergunta sobre isso. Se não tiver, a gente já entra no tema do dia. Senta aí bonitinha, tá bom? Fica de um jeito gostoso pra não ficar cansativo. E pode esticar as pernas. Vocês não estão vendo, mas eu tô com as pernas esticadas aqui embaixo. É, que agora eu sou a mulher problemática da coluna, entendeu? E aí eu tô me cuidando. Só saúde, fitness. Amém, Jesus! Vai, Guiomar! Vai, Guiomar! Vai, Guiomar! Vai, então, trazer pra você quais são os canais de comunicação. De que forma você manda mensagem aqui pro Psicoevangelizando desta segunda-feira? Muitos times. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 0-11-996-433827. A Solange tá lá administrando o nosso WhatsApp com muita energia. Beijo pra você, Sol. E você pode mandar também pelo nosso Facebook. Eu até vou dar uma espiadinha aqui, já ver se tem alguma pergunta. O nosso Facebook é o facebook.com.br rede Boa Nova de Rádio. Por enquanto, muito carinho aqui, muito beijinho, mas nenhuma questão sobre luto. E as pessoas estão aguardando qual é o tema de hoje, Deuza. Gente, vocês acreditam que toda vez eu penso assim, ai, quando for começar o programa, eu vou mandar beijinhos para o povo que fica no bastidor. E ai, eu acabo esquecendo, gente. Ai, a Guiomar manda, ai eu fico me sentindo devedora, certo? Então, olha só, um beijo na Sol. Sol, você é um Sol pra gente, viu? Desculpe se eu sempre passo batido, mas eu reconheço que você é um Sol nas nossas vidas. Muito obrigada, viu? Marcos Maravilha Magrini, MMM, você é tudo de bom. Muito obrigada por estar aí, sustentando a gente. Tenho saudades, viu? Das nossas interações. Vamos torcer para que esse vírus vá embora. E aí, em breve, estaremos presencial, não é? Tô com saudade de viajar para Guarulhos, gente. Às vezes era chato, às vezes eu achava ruim. Agora eu tô com saudade, né? Do trânsito, do calorão, tudo, tudo. Das comprinhas aí do lado do estúdio, que tinham as lojinhas muito das horas. E eu ia nas lojinhas, no intervalo, gente. Tô com saudade daquela comida em frente ao estúdio, que tem aí aquele mineiro. Ai, meu Deus, aquela vaca atolada. Um beijo para a dona Maria, que fica jogando água ali na entrada. Toda vez eu molhava minhas calças na hora de entrar. Um beijo grande para ela, que faz um café delicioso. E um beijo para o Boris Maciel, que vem lá de Mauá. Alô, alô, Mauá, vamos botar para quebrar. É isso aí. Muito bem, gente. O nosso versículo de hoje está, olha, hoje está bem fácil de vocês lembrarem, viu? Depois vocês não vão falar que não entende de Bíblia. Eu explico toda vez, né? Pois é, hoje está fácil demais daquilo. Olha, Hebreus é carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 8. Olha que fácil. Quer coisa mais fácil que é? Então, Hebreus 8, 8. Ah, mas é fácil demais, não é não? Capítulo, você já sabe. Capítulo é o numerão. É aquele que você enxerga em qualquer idade. Então, vai estar lá em negrito. Hebreus 8, em negrito. E o versículo é o numerinho. É aquele que depois de uma certa idade você tem que pôr o óculos. Mas, como hoje está fácil, você nem vai pôr o óculos, né? 8, 8. Fácil de ligo. Hebreus 8, 8. Hebreus 8, 8. Hebreus 8, 8. Grava, grava, grava. Hebreus 8, 8. Gente, eu estou parecendo política. Meu amor, por favor, vote em mim. Hebreus 8, 8. É isso aí. Sabe o que Jesus nos ensina? Serei misericordioso para com todos os teus pecados. Guilmar, eu esqueci de pôr todos, viu? Pode pôr lá. Faz toda a diferença, né? Não é um pecado, não. São todos os pecados. Todos, tá? Depois você altera lá, tá bom? Alô, alô. Você que está aí, você ouviu? Você está prestando mesmo atenção? Hebreus 8, 8. Serei misericordioso com todos os seus pecados. Ai, ai, ai. Então, olha, primeiro, vamos conversar para você entender o babado. É assim, olha só. Você sabe o que é pecado? Você sabe que você é um pecador? Uhum. Pensou que era só eu e a Guilmar, né? Pois é. Todos somos pecadores. Para aí o que você está fazendo. E presta atenção aqui, para você não esquecer nunca mais. Pecar significa errar o alvo. Ai, que alívio, né, menina? Todos nós erramos o alvo todo dia. E olha só. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todo mundo é pecador. Combinado? Está tranquilo para você esse entendimento? Você percebe que já não vai mais ficar tão pesado quando alguém fala, Ai, gente, eu sou tão pecadora. Aí você fala, tudo bem. Eu também sou, né? Ah, mas tem um detalhe, né? Ficar, permanecer pecando, aí é outra conversa, entendeu? A gente tem até as 11 horas aí para a gente conversar sobre isso, tá? Olha só, não sai daí, não sai daí. Está pensando o quê? Olha só. Serei misericordioso para com todos os seus pecados. Olha que legal. Todos. É todos, gente. Todos. Isso mesmo. Esse aí que você está pensando também. É. E esse outro pecadão aí também, 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 também. Tá bom? E o Hitler? O Hitler também vai ter essa misericórdia? Vai, criatura. Vai. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Tá bom? Vamos explicar o que é misericórdia, tá bom? Tá parecendo a aula de português, né? Mas eu acho bom, porque para ficar mais tranquilo para a gente, né? Se fosse explicado para a gente desde sempre, a gente não ia ter um monte de minhoca na cabeça, certo? Pois é. Misericórdia é uma palavra dupla. Presta atenção, para você não esquecer nunca mais, entendeu? Quando a gente se encontrar em algum lugar, você vai falar, ah, lá vem a Deus, aquela da misericórdia. Olha, eu vou encontrar a Deus, aquela pecadora, entendeu? Aí a gente já gravou. Olha só. Misericórdia é uma palavrinha dupla. Miséria e corde. Corde significa coração. Tá bom? Miséria, corde. Então, o que que é misericórdia? Misericórdia é aproximar a miséria do outro, do seu coração. Aí você desenvolve empatia e você começa a entender o outro. Quando você começa a entender o outro, você entra num processo de perdão. Entendeu? E por que que Deus é misericordioso com todos os seus pecados? Porque ele sabe que você é um ser destinado à perfeição. Entendeu? Foi ele que criou você, criatura. Você esqueceu disso? Pois é. Ele criou você. Ele deu pra você livre-arbítrio. Pois é. O que que é livre-arbítrio? É você ser árbitro da sua vida. E o que que é ser árbitro? É apitar o seu jogo. É isso. Entendeu? E ele deu pra você inteligência. E aí, ele sabe que um dia você vai ser perfeito. E ele sabe também que enquanto isso, você vai dar muitas cabeçadas. É isso. Então, misericórdia! Todo dia, todo dia, dia, toda hora é hora. Misericórdia pra lá, misericórdia pra cá. Misericórdia pra lá, misericórdia vai e vem. Misericórdia sobe e desce. É o tempo todo. É. Eu tenho uma cantora enrustida em mim. E aí, de vez em quando, ela quer sair, sair, sair. Libera, Deusa. Libera. Libera a cantora. Libera as músicas. Deusa, tem uma participação aqui. Eu gostaria de trazer. É da Dani Cristina. Ela diz assim. Bom dia. Eu gostaria muito de aceitar e entender o propósito de Deus. O meu filho desencarnou no dia 21 de agosto, com três aninhos. Foi diagnosticado com leucemia fulminante. Não estou suportando a dor da sua perda. Acho que não vou aguentar. A Dani Cristina. Deusa. Oi, Dani. Querida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por você questionar. Por você compartilhar a sua questão conosco. Dani, olha aqui pra mim. Deixa eu te falar uma coisa. Menina, eu passei por isso. Meu Deus. Que dor, não é, amiga? Que dor. É bem difícil. Bem difícil. Dani, primeiro, a gente precisa entender. Dê assim. Que Deus é amor. Segundo. O seu filho, ele não tinha três anos. Entende? Ele é um espírito imortal. Então, ele não morreu. Tá bom? Ele não morreu. Eu sei que nesse momento, Dani, é bem difícil de você entender. Mas, olha, não vou esconder nada de você. Vou conversar com você sobre os conceitos da doutrina e vou conversar com você sobre algo que eu vivi. Tá bom? Olha só. O seu filho, ele é um espírito imortal. Ele não morreu. Ninguém morre. Ele combinou de vir para cá, através de você, e ficar três anos. Era este tempo, desta vez, que ele precisava. E você, você, você faz parte dos projetos. Entendeu? Então, você não está lembrando, porque a misericórdia divina, ela nos envolve o tempo todo. Então, não ia ser legal você lembrar de alguns detalhes que, neste momento, não eram importantes. E que poderiam atrapalhar seu entendimento. Então, Dani, viva o seu luto, um dia de cada vez. Seja grata ao seu filho, por ele ter vindo, ter ficado três anos com você. Converse com o Espírito dele todos os dias e peça a Maria de Nazaré que lhe dê um sinal de que seu filho está bem. Tá bom? Fique com Deus. Veja meus vídeos na internet. Tem vários falando sobre luto. Tá bom? E, devagarinho, dentro de uma dinâmica sua, você, no seu tempo, você vai entendendo, compreendendo. Aceitar, Dani, não é achar bom. É entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar, e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Se, porventura, você quiser adquirir o meu livro, você manda um e-mail, deusasamu.com, e a gente manda para você pelos correios. Ok? Tem mais participações de ouvintes aqui? Deus, eu vou passar aqui os recadinhos, os carinhos, pelo WhatsApp. O Rilson Sena, de Caruaru, Pernambuco. Bom dia, Deus e Guilmar, o cheiro de cafezinho está aqui em casa. O Rilson, lá de Caruaru, mandando carinho. Olha, o Rilson, ele é um pecador, entendeu? Ele é um pecador, porque ele vive me tentando. Ele fica falando, olha, deusa, estamos aqui te esperando com a tapioca. Estamos aqui, agora ele está falando do café, gente. Olha isso, não é? É pecador esse menino. Olha, a Dina Cavalcante também passou para desejar bom dia no Face. A Anitta Carvalho, bom dia, Guilmar, deusa. A Lu Santana, pode chegar a comitiva de Jesus aqui em casa. Olha, que bacana. Lu, beijo para você. Deise Manzano, nossa comunicadora amiga também aqui. A Fátima Casagrande, Glaucia Rocha, a Rosa Oliveira, bom dia, comitiva de Jesus. Paz e luz. A Rosária, que é de Uberaba. Beijo para você, Rô. Edmar Irocaua conosco, Ana Lúcia Souza, Deusa sua linda. Melhorou sua coluna? Ela está querendo saber se você está melhor. A Ana Lúcia. Graças a Deus. Melhorou sim. E eu tomei chá de sucupira, gente. É verdade. É, eu vi um vídeo. É, vocês querem que eu dê essa dica? Eu vou dar de graça, viu? De graça. Olha só. Mas eu aceito uma prece de pagamento, tá? Pesa aí por mim, pela minha saúde, para tudo dar certo, entendeu? Porque se dá certo para mim, dá certo para vocês. É verdade. Olha só, gente. Eu vi um vídeo do Juca de Oliveira. Está na internet. Ele deu uma entrevista para o Jô Soares. E aí ele disse que ele teve um problema grave na coluna. E ele tomou o chá da semente de sucupira. Um litro de água, quatro sementes quebradas, jogada dentro de um litro de água. Para cada litro de água, quatro sementes quebradas. Ferve por três minutos. Deixa abafado. E a partir de meia hora, você fica tomando com água durante cinco dias. Então, são cinco litros. É um litro por dia, né? Gente de Deus. Olha, no segundo dia que eu comecei a tomar, é amargo, tá? Mas não mata ninguém, não, tá? É amargo. E a panela que você usa, ela fica meio preta assim. Então, acho que não dá mais para usar, não. Então, pega aquela panela que você já, hashtag, vai partir, entendeu? Muito bom, gente. A partir do segundo dia, eu já estava, ó, tinha, tá? Chá de suco, semente de sucupira. E aí, vocês vão achar cápsula para vender, óleo. Não, compre. Compre a semente, quebre a bicha, porque ela é dura. Quebra, pega uma tela e parte. E tem que quebrar, porque aquele negocinho de dentro é que é o negócio. Bom, entendeu? Eita, que tá parecendo programa de curandeiros. Valém. Amém. Compartilhando boas experiências é sempre bom. É isso aí, Deusa. Olha, Vera Terezinha Alves. Não, é o Luiz Eduardo, de Magalhães Belo Horizonte. Ele está na conta da Vera Terezinha Alves. Obrigada, Vera. Obrigada, Luiz Eduardo, pela sintonia. Adriana Milagres, bom dia, meninas. Coisa boa é começar a semana com vocês. Adriana Milagres aqui pelo Facebook. Beijo pra você, Adriana. Também aqui no Face, Dina dizendo, seja bem-vinda, Guilherme. Obrigada, querida. Beijo. Miriam Botari conosco, dizendo que delícia de programa. Marisa Bel, Posse, está aqui também. Que a paz, o amor, a fé e o Mestre Jesus com a união familiar neste dia que se inicia. A todos os ouvintes. Também a Celi Nunes, a Raquel, Raquel Aparecida de Santo André, a Cláudia Sanches, Maria Posse, dizendo. Aqui são muitas as participações, Deusa. Mas o Wilson, o Wilson, ele disse aqui, olha, se a intenção sempre antecede as nossas ações. Falando sobre o tema de hoje. Olá, Wilson. Você é meu amiguinho de Caruaru. Você não fuja daí, porque você está me devendo, viu? Você já sabe disso. E eu fiquei de combinar com você uma live pra novembro. Não pense que eu esqueci, tá? Eu vou marcar. E olha, Wilson, tem um tema muito legal. Você vai adorar. Bom, serei misericordioso para com todos os seus pecados. A gente não pode esquecer se todos, né, gente? Deixa eu até anotar aqui. Todos. Muito bem. Serei misericordioso para com todos os seus pecados. E olha a pergunta inteligente do Wilson Senna. Wilson, menino, eu tô achando que você é a reencarnação do Kardec, hein? Porque essa pergunta aí é muito inteligente. Olha só. Ele pergunta, o Wilson tá perguntando se a intenção antecede todas as nossas escolhas. Sim, e deve ser uma das razões pelas quais Deus será, é, foi, sempre misericordioso. Entendeu? Porque ele sabe que você tá pisando na bola, mas você tá com essa intenção X. Entendeu? E aí você vai falar, tá, mas e se a intenção for ruim? Então, Deus é amor. Ele entende que a sua intenção ruim é porque o seu grau evolutivo não permite que você transite pela intenção boa. Você não tem o alcance ainda. Ai, como Deus é maravilhoso, né? Então, você tá acordando agora, tô pensando onde andando, fica tranquila, eu te explico. Senta aí, senta. Olha só. Hoje a gente tá falando da carta de Paulo aos hebreus. 8, 8. Olha que fácil. Eu entendi, se você tá ainda meio sonada, não é isso? Fica tranquila. 8, 8 é muito fácil de lembrar, tá? Hebreus 8, 8. Então, onde Paulo nos ensina que Deus será sempre misericordioso para com todos os nossos pecados. Todos é todos, tá? Porque a gente tem uma mania, feliz, de falar assim. Ah, olha, tudo bem, eu até perdoo o que ele fez, mas só até tal coisa. Porque a outra parte, ah, a outra parte é imperdoável. Ah, para, criatura, para, vamos conversar, vai, vamos conversar. É melhor você começar a afrouxar esse perdão aí, libera esse perdão. Sabe por quê? Ah, menina, enquanto você não liberar, você tá presa à pessoa, entende? Você fica lá pensando, ah, ela falou tal coisa, ela disse tal coisa, ela não poderia ter feito isso comigo. E aí você fica para sempre presa. E essa energia, essa vibração é muito pesada. É, e aí você forma um campo eletromagnético, e você fica vagando por aí, envolvida nesse campo. Ah, para, você tá fazendo mal pra você mesmo, entende? Então, a gente precisa exercitar misericórdia, igual Deus faz com a gente. Every day, all day long, forever. Nossa, arrasei agora! Every day é todo dia. Se meu marido estivesse aqui do lado, ele já ia me corrigir. Ele fala assim, não é ever, é everywhere. Mas eu não sei falar direito, entendeu? Mas vocês já entenderam, é todo dia. All day long, o dia todo. Forever. Para sempre. Ai, que delícia. Ah, mas tem um detalhe. Tem um detalhe muito sério. Presta atenção. Ah, então já que Deus é misericordioso, todo dia, o dia inteiro, forever. Então, eu posso fazer muito, pisar muito na bola, para sempre. Não, parou, hein? Parou. Presta atenção, porque aí a gente fica, é assim, digamos assim, sem vergonha, né? É, sem vergonha. Sabe aquele filho que você fala, filho, ok, vou dar mais uma chance, vai lá, faz direitinho. E aí o danado mente, vai lá e apronta. Uhum, a gente faz isso com Deus, né? Então, pode parar. Pode parar. Pensa bem, tá? Ai, ai, serei misericordioso para com todos os seus pecados. Ai, é muito bom isso, né, gente? Oh, delícia. E aí, você? O que você pensa disso? Conta pra gente. Olha só. Não vou ficar aceitando só beijinho. Oi, bom dia, suas lindas. Não, pode contar pra gente. Você tá escondendo o jogo. Vamos conversar, hein? Ai, ai, ai. Cadê, Guilherme? Deixa eu trazer o povo aqui. Olha, quem está aqui conosco é a Regiane Ponce, mandando beijos e carinhos. A Nena Bossi, Luísa de Brito Pandorvani, que adora o programa. A Fernanda Machado, ela diz assim, bom dia, meninas. Gratidão por este programa que tanto nos fortalece. Excelente dia. Deusa, gratidão por sua live para a Fraterna no sábado, a casa tão querida e que participa há anos. A Fernanda Machado, agradecendo a live que você fez no último sábado. Deusa. Ai, obrigada, Fernanda. Eu gosto. Eu gosto de fazer, de ter essa interação. Eu já entendo que é minha tarefa e eu fico muito feliz de alcançar os corações. Estão sempre me esperando com a mensagem que não é minha, que é nossa, é de Jesus para nós. Fico muito feliz. E adoro que a Guilherme esteja de volta para a gente fazer essa duplinha do bem. É... A gente peca muito, mas a gente acerta para danar também. É, tentando acertar o alvo a gente erra, mas a gente está acertando bastante, né? Olha, quem mandou carinho também foi a Deise Florencio, lá da Pensilvânia, mandando carinho aqui, acompanhando o programa. Olha que bacana. Pensilvânia. Longe, né? Longe, um pouquinho, né? A Ju Mairosa também está aqui dizendo assim, olha, a Ju diz o quê? Deixa eu ver. Bom dia, queridas. Deusa, Guilmar. Cadê a Ju? Aparece aqui a mensagem da Ju. Ela diz, sócios do Clube Amigos da Boa Nova, gratidão por estarem conosco. Ela é sócia do clube. Ô, obrigada, viu? Ju, pela sua colaboração tão importante. Aproveito aqui na sua pessoa para agradecer a todos os sócios que colaboram conosco, nos dando a oportunidade de levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Muito obrigada, Ju, pela sua participação. Se você que está aí nos acompanhando quer saber mais informações sobre o clube, é só ligar no telefone 0800 12 018 38. As meninas vão te explicar de que forma você pode colaborar conosco. Beijo para você. A Ju, que é mineira de Pouso Alegre, mas que reside em Cosmópolis. Olha que bacana. Tem pergunta aqui, Deusa, deixa eu dizer aqui para você. Quem mandou a mensagem foi a Noêmia do Grande do Norte. Olha que bacana. Ela disse assim, tenho 63 anos, não sei quem é o meu pai. Quando tinha 3 anos de idade, minha mãe se suicidou. A família não tocava no assunto sobre meu pai. Quando eu chegar no plano espiritual, eu irei encontrá-los? Noêmia do Rio Grande do Norte. Deusa. Oi, Noêmia, querida. Muito obrigada pela sua participação. Puxa vida, hein, Noêmia? Difícil essa vida, esse seu desafio de viver órfã de uma mãe que escolheu o suicídio. Eu espero que ao longo dos seus 60 anos você tenha orado bastante pela sua mãezinha, né? Para que ela fique bem no plano espiritual. E o seu pai, com certeza. E olha só, nada impede que antes de você desencarnar, você venha conhecê-lo também. Coloque para Deus que você gostaria de encontrá-lo. Porque se ele estiver encarnado ainda, para Deus nada é impossível. Tá bom? Você pode encontrá-lo ainda encarnado. Pede para Deus, Noêmia. Pede, acredita, confia que vai acontecer. Se não, quando você desencarnar, com certeza. A misericórdia divina nos alcança sempre. Deusa, a Kelly de Ribeirão Preto, ela pede para você repetir qual é o significado de pecado. Oi, Kelly. Sua pecadora. Anota aí, menina. Pecar significa errar o alvo. Tá bom? Toda vez que você tenta acertar e erra, você está pecando. Tá bom? Logo, todos nós somos pecadores. E quando Jesus ia lá, ele ajudava, ele curava, não é? E ele dizia para a pessoa, vá e não peques mais. Porque a única maneira da gente ser feliz para sempre é amando. Amando. Se você escolhe amar, você vai acertar. É isso aí. Tem mais participações aqui? Deusa, olha, a Raquel de Santo André disse assim, no grupo de estudos que ela faz parte, pelo WhatsApp, estão estudando a obra de La Fontaine e o comportamento humano, pelo Espírito Ramed, porque foi aí uma sugestão de estudo. Você fez algum comentário sobre este livro, ela está estudando agora no grupo de WhatsApp, tá? Também quem mandou mensagem para a gente foi a Maria do bairro Tucuruvi, dizendo que é bom, que bom fazermos companhia para ela as segundas-feiras, com tantos ensinamentos, gratidão. E temos aqui a oportunidade de falar um pouco mais sobre o tema. Quem mandou aqui uma mensagem sobre luto, Deusa, foi a Luciane Marques. Os nossos irmãos animais aqui estão participando do programa. Nesse horário da manhã tem uns cachorrinhos aqui, mas faz parte. A Luciane diz assim, bom dia, adoro o programa. Gostaria que vocês repetissem o e-mail da Deusa. Daí quando você for responder para ela, você já diz, Deusa, é a Luciane. Ela aproveita para fazer uma pergunta, dúvida de uma amiga, na realidade. Diz que o marido da amiga desencarnou há pouco tempo. E ela disse que sempre vem pensamentos dos momentos íntimos do casal. Esses pensamentos, ela diz aqui, peraí, peraí, esses pensamentos são prejudiciais para o espírito do marido? Ela está perguntando para uma amiga, é a Luciane Marques, e que quer saber também o seu e-mail. Oi, Luciane, tudo bem, querida? Meu e-mail é deusasamu.com.br Obrigada pela sua questão, obrigada por participar, e vamos conversar. Não, Luciane, querida. Diga para a sua amiga que todas as lembranças, de todas as interações que ela teve com o companheiro dela, não tem nenhum problema dela revisitar essas lembranças. Não, não vai fazer mal, de jeito nenhum, tá bom? A gente tem uma dificuldade em integrar a sexualidade, o exercício da sexualidade, no nosso panorama humano, entende? É um, o ato da intimidade, o ato de namorar, de trocar carícias com o outro, faz parte da nossa vida a dois, da nossa vida terrena, não é? Do nosso dia a dia. Então, é uma lembrança, se era gostoso, se era boa essa interação de vocês, ué, e você lembra? Não tem nada errado nisso, tá bom? Seja feliz, Luciane. Um beijo. Deusa, tem mais uma participação aqui da Zélia Algauer, espada. Ela diz que a nora dela tá magoada com ela. Ela nunca soube por quê. Ela deixou de falar tanto com ela como com o esposo. Às vezes, eles tentam retomar, mas em vão. Ela diz, Deusa, me dê um conselho, só pra me dar uma ideia. E a nora já fez isso também com a mãe dela. Ficou anos sem falar com ela. É a Zélia Algauer, espada. Oi, Zélia, querida. Tudo bem com você? Obrigada pela sua participação. Zélia, a melhor coisa do mundo é a gente poder dialogar, não é? Então, eu sugiro pra você que você pergunte, não é? Pra sua nora, se você não tiver espaço pra fazer, pra ter essa conversa pessoalmente, tenha de forma, de qualquer maneira, sei lá, pelo WhatsApp, por e-mail, não é? Diga pra ela que você gostaria, que você percebe que ela está diferente, que ela se afastou e você gostaria de saber qual a razão, se você fez alguma coisa que a amagou, que a feriu, não é? Que você pede desculpa, mas que você gostaria de entender, se porventura ela não quiser responder, você está fazendo a sua parte, né? Se ela continuar mesmo assim, se ela continuar mesmo assim, ignorar, você está fazendo a sua parte. E eu sugiro pra você que você sempre coloque a sua nora, né? No colo de Maria de Nazaré, toda vez que você lembrar que ela está afastada, que ela, você ficar tentando entender, não é? Gente, mas o que que aconteceu? Por que que ela fez isso? Se a sua consciência está tranquila, não é? Coloca ela, visualiza ela no colo de Maria de Nazaré e pede pra Maria de Nazaré envolvê-la, sensibilizá-la, que à medida que ela for amadurecendo, certamente vocês, em algum momento, se encontrarão, tá bom? Então, se o conflito é dela, é dela, você não vai ter como interferir, não é? Pergunte se você contribuiu pra isso de alguma maneira, se desculpe. Agora, além disso, não há o que fazer, porque o tempo é dela, a dinâmica é dela, as questões são dela, entende? E aí vai ser no tempo dela. Deusa, dois minutinhos pra terminar o programa, o Palmito, que já passou por aí um tempinho, tá aí te chamando. Dois minutinhos pra você fazer aí um fechamento, ou pelo menos, né, trazer essa questão pro programa de hoje. A gente nunca fecha a questão, né, mas pra você finalizar aí, se eu pensar. Olha, essa Guiomar, ela não é nada misericordiosa com a gente, hein, gente? Ela fica falando, só falta dois minutos, só falta um minuto. Ah, meu Deus. Gente, mas passa rápido, né? Pois é. Então, serei misericordioso para com todos os seus pecados. Foi sobre isso que nós conversamos hoje. Eu espero ter colaborado com suas reflexões. Essa passagem está na carta de Paulo aos Hebreus, 8, 8. Capítulo 8, versículo 8. E eu espero também que nós aprendamos com Deus, nosso Pai, né, esse exercício de misericórdia. Porque nós temos a mania de exercitar misericórdia, mas de forma compartimentada, né? A gente fala assim, ah, eu perdoo, mas só essa parte, porque essa outra parte aqui não vai dar. Não vai dar. Entendeu? Então, vamos exercitar a nossa misericórdia, entendendo que ninguém dá o que não tem, que cada um está num patamar de aprendizado, não é? Fiquem com Deus, sejam abençoados e até semana que vem. Isso aí, Deus. Até semana que vem com mais um Psicoevangelizando. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Continuem na programação. Na sequência, o programa Palavras de Vida, com Adelson Salles e o apoio do José Damião. Na próxima segunda, tem mais Psicoevangelizando para vocês. Até lá. Você ouviu o Psicoevangelizando. Tchau.